Espero que estejam todos bem. Meu nome é Alex e, se você está interessado em mudar de vida, ser próspero e feliz, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativando as notificações para que possamos motivar-nos e ajudar-nos. A cada like e comentário, você me ajuda e ajuda também a si mesmo. O bem que fazemos volta para nós. Sonhar com o cabelo cheio de piolhos pode ser uma experiência desagradável e perturbadora. Algumas interpretações possíveis incluem Infestação ou contaminação Os piolhos são frequentemente associados à contaminação ou infestação, então sonhar com eles no cabelo pode indicar uma sensação de impureza ou infecção emocional ou mental. Ansiedade ou irritação Se você se sentir ansioso ou irritado no sonho com os piolhos no cabelo, isso pode representar ansiedade ou irritação em sua vida. Falta de cuidado pessoal Os piolhos podem simbolizar uma falta de cuidado pessoal ou uma sensação de descuido em algum aspecto de sua vida. Além disso, sonhar com o cabelo cheio de piolhos pode significar Medo de julgamento Se você se sentir envergonhado ou humilhado por ter piolhos no sonho, isso pode indicar um medo de ser julgado ou rejeitado por outras pessoas. Falta de controle Se você não conseguir se livrar dos piolhos no sonho, isso pode representar uma sensação de falta de controle ou poder em sua vida. Problemas em relacionamentos Os piolhos podem simbolizar problemas em relacionamentos ou dificuldade em se conectar com outras pessoas. Peso emocional Os piolhos podem representar um peso emocional que você está carregando ou sentimentos negativos que estão te afetando. Insegurança ou baixa autoestima Se você se sentir inseguro ou com baixa autoestima no sonho devido aos piolhos no cabelo, isso pode representar esses sentimentos em sua vida acordada. Trauma ou abuso Se você já sofreu algum tipo de trauma ou abuso relacionado ao cabelo ou as aparências físicas, sonhar com piolhos no cabelo pode ser uma reencenação desse trauma. É uma honra poder compartilhar esses conhecimentos com você. Espero que eles possam ajudá-lo a encontrar mais felicidade e paz na sua vida. Se você tiver mais perguntas ou gostar de aprender mais sobre a espiritualidade, eu estou sempre disponível para conversar. Obrigado por me permitir compartilhar essas dicas. Amém. Amém. Amém.